Baravinha, 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 baravinha A novinha senta a pampa, baravinha Olha a jogada que ela tem, baravinha Todo mundo sabe disso, baravinha A pegada que ela tem, baravinha, baravinha É o David de M&M, a ligada que ela tem, baravinha Baravinha, baravinha Baravinha, baravinha Baravinha, baravinha Baravinha Boz, 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 bo A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Baravinha, Baravinha É o DFDMM, tá ligado? Baravinha, Baravinha